Do meu lado direito o Venturini, do meu lado esquerdo o Neno Venturini começa, DJ Rollo Beat Neno começa, Neno começa Ei, 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 ei E se tu amo essa cultura, como amo essa cultura, gritei Ribeiro, Ribeiro E se tu amo essa cultura, como amo essa cultura, gritei Ribeiro, Ribeiro É Venturini, freestyle de miniatura Você não representa, se aposenta na cultura E eu apresento a dima que causa a sepultura Desse cara fatura, vai na sua cara, desmascaro Só com dima rara, nunca te comparo Mas sua cara amassada, eu nunca reparo, só reparo Na dima meia que você faz Tá achando que é bom que mima, bem que é sagai Meu freestyle ainda mais brisa que o cachimbo da paz Hoje eu vou enterrar seu corpo dentro dos amarais Eu vim com rap nacional na estrutura Você não faz dima, você fica só na fissura Tá achando que representa, não é a cultura Você é um fracassado, não é um inimigo à altura Vai que vai, DJ Direito de resposta, Aventurini Vamos... Tá fudida, mei Mas se dois MC vão cair no bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! Mas se dois MC vão cair no bang bang, o que vocês vão ver? Sangue! Mãe, eu nunca vim pra ser seu inimigo Aí otário, nego, eu sou seu amigo Porque o rap sempre vai prezar isso É união, mano, aqui é o estado de espírito Porque eu faço isso com amor Como que eu não represento? Diz aí, doutor Eu falo vários, correria pra toda rapaziada É desse jeito, mano, que eu continuo na levada A via vida é isso e eu sempre que vou cantar Cê tá ligado? Tudo que está aqui eu tenho pra somar Mano, a vida é essa Acabo com você, moleque Hoje eu te movo igual uma festa Do tabuleiro e hoje aqui é checkmate Acabei com você, então aqui, mano Nem aperta start, tio E mata ele E mata ele Você tá muito morto, mano Vamos gritar aí mesmo, família Na humildade mesmo, aquela energia Vai, mata ele Mata ele Mata ele Então pode deixar Que eu vou matar Menos pra você na batalha Não vai contar Mano, como que cê fala que eu não sou altura? Acabo com você e mantenho minha postura Mano, na moral, eu chego aqui nem sou estorto Seu freestyle é véio Igual seu bigode torto Na moral, o nego vai lá pro barbeiro Acabo com você e eu represento Sou um freestyleiro É brasileiro, nunca desisto na pista Acabo com você, moleque Eu sou malabarista Acabo com você e faço até uma canção Nego não dá Vai tentar lá com o Sansão Não dá Porque é duas batalhas que cê já perdeu E hoje cê não dá E aqui cê não prevaleceu Direito de resposta, Neno Do outro lado, vamo que vamo E vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar E vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar E o que cês querem ver? A vida não conseguiu O que cê é o SANGUE? Doas batalhas que eu perdi Mas foi sendo finalista E você me aplaudindo Neno cê é um bom artista Não rio para mostrar que Cê é assado ou masoquista Então cala sua boca e respeita minhas conquistas Agora as fita, mano, o tabuleiro Vou te explicar porque você agora vai sucumbir Eu sei que tinha até outro tabuleiro e já Só que hoje já matei mais um MC daqui Sai fi, people sublui pra posturar sua face Namorando rap, agora o monstro renasce Mano, cê tá tranquilo, cê é youtuber Você é correria, cê é playboy, cê é só andar de Uber Aí como que pode, moleque, hasta la vista Mas eu encerro sua carreira, eu sou carrara taxista Vocês ouviram, vocês decidem, certo? Barulho pro Venturini Barulho pro Neno Neno tá na próxima fase, máximo respeito